E aí Fala alto tio! Fala alto! Manda os marimbondos soltarem a língua dele! Manda os marimbondos! Tem dois marimbondos na língua por enquanto! Ture, você que gosta de falar, né? É porque assim, eu falo na cara! Olha a cara aí! Olha a terra! Vocês já foram melhores? Aí você olha pra ouvir, você tá gravando? Não, não grava isso! Já foi melhor? Já foi bem melhor! Quer fazer uma palavra aqui? Traveco? Qual é essa daqui? Já foi melhor! Já foi melhor? Vocês vão assim pra palavra pra ser um traveco? Vocês estão na chamada pra palavra, viu? Vocês estão na chamada? Você é louca! Ah, isso deve dar certo! Na Carpitar do Paraná? Não! Não! É a gata! A do bote! Oi! Oi, oi, oi! Meu amor aqui, ó! Amor da vida! Vida eterna! O resto da vida! Você vai ser meu tipo o resto da vida! Olha a minha gata aí! Essa é a gata! A gata borradeira! Você tem que levar que eu não boto! Pega! 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 Pega!